o que não pode faltar na primeira correção é o cacto lua eu já ia comentar isso ama castiçais velas ter velas tem aqui três tipos de substrato totalmente diferente oi gente sejam bem vindos para mais um vídeo e hoje o vídeo vai começar diferente acabei de chegar agora do dentista tem que fazer almoço uma correria né quando está me ajudando mas enfim já resolvemos começar agora esse vídeo que está cheio de dicas e cheguei na correria já até minha bolsa ainda aqui em cima da mesa cheguei larguei já foi para as panelas correndo daqui a pouquinho vou mostrar um presente lindo que nós recebemos ontem muito bonito mesmo daqui a pouquinho já mostro pra vocês e o banner está fazendo algo que eu aposto que tem muita gente que nem sabe que ele faz isso vamos lá ver aposto que principalmente os novos que estão chegando aí não sabiam desse dom aqui ó do vander já estou gravando eu pegar o microfone para ti já já comecei peguei no flagra aqui som só está saindo aí na lua está gravando para nós já falou que tem dicas de cactos ainda não só falei que tem muitas dicas nesse vídeo muita gente não sabe né que o vander é músico e temos música aqui em casa agora ele vai tocar uma bem bonita para você não vou tocar eu vou dar dica de cacto que é o que eu sei fazer bem mas sim a fábio tem razão toquei por muitos anos banda de baile né banda de querbi banda de clube né bailão e hoje é somente hobby os dedos estão meio que como é que se diz enferrujados mas vai tocar pelo menos um pouquinho né gente um pedacinho só agora eu falei que era algo que tu fazia um trechinho só de uma música que eu gosto muito antiga e certamente vocês vão saber que música é o john lennon né quem é que não gosta do john lennon eu ia perguntar para vocês se vocês adivinhassem que música é mas é de cara né gosto bastante dos beatles especialmente do john lennon né com essa música e médio que é lindona somente hobby hoje pessoal não trabalho mais com música mas com capos que daqui a pouquinho vou lá fora então dá dicas e lhes conselhos para quem está iniciando isso mesmo o pessoal manda mensagem direto aí pedindo conselhos dicas né sobre o cultivo início do cultivo daqui a pouquinho a gente vai lá então me dá um chimarrão vamos lá encher o que que tu tá fazendo meu moginho e tá fazendo arte que tá com essa carinha e que tá fazendo olha a cara de sofredora que ela faz quando ela sabe que ela tá fazendo uma arte né que tu tá fazendo que que isso aqui luna que foi isso aqui no espreendedor em que isso aqui que isso aqui luna que fez aqui ai que sem vergonha mas essas dicas e depois do almoço que a gente nem almoçou ainda no chimarrão primeiro né vamos terminar o almoço deixa eu mostrar antes uma coisa aqui pra você gente eu cheguei estava atrasada mas eu comprei um porta retrato novo e aí eu fui procurar lá nas nossas fotos né que eu queria uma foto de a minha do vander e dos guris uma foto sabe qual que é né vander te falei bem antiga quando eles eram pequenininhos junto com o nosso opala antigo né mas não achei tivemos uma pala né aí olha isso aqui eu peguei essas duas aqui deixa eu mostrar essa primeiro peguei essas aqui só para mostrar agora aqui provando isso aqui gente foi o dia que eu cheguei do hospital com o Luan esse pequenininho aqui é o Luan aí o Thales tirou uma foto com ele no colo olha que coisa mais linda essa foto e essa aqui gente aqui eu tenho até vergonha de mostrar mas olha isso aqui eu trouxe só para mostrar para o vander para ver acho que a gente melhorou né esse dia que não sei se vai dar para ver na foto gente mas foi um dia muito confuso né eu tinha uma cara de azedo nessa época pessoal eu não era amargurado é sério eu não tinha uma cara assim de bons amigos né tava sempre meio brabo né e esse dia eu lembro direito ele tava super irritado a gente veio da cidade assim com o carro abarrotado de coisas de gente mais do que a capacidade do carro e o Luan tava chorando muito era pequenininho então o vander tava super estressado eu toda descabelada assim o Thales ele fez essa cara aqui porque ele gostava de fazer né ele sempre fazer umas caretas umas cara meio estranha para tirar a foto ficou muito tirando a aparência física de lado né esse vando essa personalidade não existe mais tá pessoal de 2012 para baixo eu nem sei onde é que ficou mas graças a Deus sumiu mas ficou a foto para a gente lembrar que foto feia né gente ai eu não gosto muito essa foto daqui a pouquinho já vou mostrar os meus nossos presentes já almoçamos eu só arrumei a mesa aqui a louça vai ter que ficar para depois da gravação do vídeo mas eu queria mostrar para vocês os presentes que a gente ganhou essa semana da zelaine uma querida seguidora nossa inscrita no canal e cliente também né a zelaine inclusive já apareceu até aqui né vander no sim já apareceu em um vídeo que a gente tava gravando aí ela teve aqui essa semana para buscar as compras dela né as plantas e olha só o que ela nos trouxe ela adivinhou porque eu gosto muito de doce de fico aham esse aqui agora depois do almoço mas nem dá tempo de provar né vander ainda nem abrimos olha que interessante o nome da confeitaria dela saudades de vó esse nome tem toda uma história por trás né mas enfim ganhamos então esse doce que ela mesmo fez e olha isso aqui eu nem gosto né gente imagina ainda as minhas cores preferidas porque ela ela mesmo disse que ela sabia que eu gostava dessas cores aqui e ela me trouxe esse jogo lindo de banheiro coisa mais fofa muito 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 lindo olha que tapete coisa linda nada até pena de botar para a gente pisar em cima e esse aqui é um porta papel higiênico muito lindão né eu amei nem preciso dizer o quanto que eu gostei né eu gosto muito deles da zelaine e do gilmar acho que acertei o nome dele sempre eu esqueço o nome do do namorado dela enfim a gente ganha sempre muitos mimos muitos presentes de vocês aí a gente fica muito agradecido viu essa semana também ganhamos lá da sueli nevanda de roca doce de uva que é uma delícia já tá quase na metade viu se ele delicioso vamos lá ver a dica dos cactos vamos lá ver que ali ó do ladinho da fábio tem plantas e aqui dentro de casa tem bastante plantas né e nos próximos vídeos quem sabe vão me mostrando e estão bem lindas as minhas plantas aqui dentro gente tô cuidando bem delas essa mesma que eu nunca conseguia cultivar agora ela tá indo tá linda tá lindona e olha que curioso esse cachepô e esse arranjo da fábio pedem nos comentário e pra fabi mostrar aqui no nosso canal as decorações que ela faz aqui né as plantas de dentro de casa falar nisso eu mostrar os castiçais que vou logo vão entrar lá nos limos né será que dá tempo depois dos cactos então vamos lá ver os cactos e vamos dar conselhos então né dicas de início de cultivo de cactos ea primeira dica seria então não investir em cactos raros num primeiro momento se tu vai iniciar a coleção eu começaria uma coleção com cactos mais comuns vou selecionar uma caixa aqui muito colorida e mostrar para vocês que sim com cactos comum se faz uma coleção lindíssima tá vou começar a selecionar depois ali na mesa a gente vai falar um pouco já tem um cenário montado ali também e o primeiro que eu escolhi para a caixa é o tocha vermelha tocha vermelha porque a flor é um vermelho sangue um vermelho intenso enorme a flor dele é muito linda paródia magnífica esse também vocês estão vendo imagem aí de uma colônia que a gente tem no jardim lindíssimo né cacto considerado comum o mato dai que aquele cacto anaconda tem vários apelidos para ele na alguns bastante exóticos e tem que estar na coleção né porque quando a gente vai iniciar como a gente quer colorido eu vou pegar um eu vou pegar um lind house amarelo e agora um albino que seria o albispinos né olha só como já tá ficando colorida nossa caixa tá faltando um vermelhinho né vamos ajeitar um vermelhinho então que é o espinosíssima que vocês já vão ver uma colônia dele na nosso cenário ali tá num vaso muito lindão já que eu botei um vermelhinho vão colocar um mais branco montícula olha que lindo um com espinho mais colorido tem que ter colunares também deixa eu mostrar o tocha-de-prata que também vocês estão vendo imagem do nosso jardim tem um grandão no jardim né e o tocha-de-prata também a gente tem no pote 7 e já que eu coloquei um anaconda deixa eu mostrar para vocês o pilcaiense primeiro deixa eu mostrar a bacia olha só essa bacia de cacto pessoal pilcaiense mamilaria pilcaiense e vejam que nessa bacia eu coloquei então do pote 7 pote 11 e pote 14 tudo misturado vocês estão vendo aí que tem de vários tamanhos imitando aquela colônia que costuma acontecer na natureza né e aqui tem o do pote 7 então ó mas a caixa tá montada e agora vocês vão me dar razão é ou uma grandeza uma caixa de antidepressivo terapia queiram né olha só que linda essa caixa deixa eu mostrar de pertinho linda deixa eu colocar aqui mais para o ladinho da sombra que está pegando um solzinho que eu não vou reclamar afinal foi eu mesmo que fiz umas podas aqui na nossa pedre manga para pegar mais sol que vocês já repararam aí que tá precisando de mais sol e ainda não é o suficiente aquele ali bem do canto vandes será que chega a pegar sol nele ou não muito pouco que já tá sombra mas o nosso consolo aqui que no outro espaço ele vai ter sol suficiente é de sobra então esse paredão tá com os dias contados né a gente já comentou sobre isso é logo logo a gente vai acabar desmanchando ele então o primeiro conselho é esse tá cactos comuns tu não investir tanto dinheiro assim numa coleção de cacto no início certamente depois tu vai querer ter cactos mais exóticos mais raros né como por exemplo o cacto cérebro também tem que fazer parte da coleção e tem cactos que somente ele que eu tô falando aqui do meu fórbio na verdade né essa eu fórbio por exemplo vale mais que toda essa caixa de cacto aqui pegar na mão cacto somente ela vale mais então que toda essa caixa de cacto por isso que eu digo ó no começo não investe tanto assim né pega esse dinheiro então investe numa caixa completinha de cactos uma duas ou três ou apenas dois cactos começa com que tu tem aí né Claro que no futuro certamente tu vai querer começar a incluir cactos mais exóticos de maior valor né a gente não diz caro a gente diz de maior valor e um outro conselho né uma dúvida bastante frequente que a gente recebe aqui que a pessoa comprou no pote 7 e não sabe depois que pote que vai plantar porque são enviados sem pote sem terra né aí tu vai ter que plantar aí já vou falar do substrato também e que pode plantar agora o que eu não aconselho veja bem eu não aconselho tu pegar um pote um vaso muito grande aconselhamos sempre a tu pegar então depois que partiu do 7 colocar no 11 e aí espera ele crescer né mas não precisa tirar desse pote aqui e já levar para um pote 14 por exemplo olha a diferença de tamanho deixa eu colocar aqui na mesa os dois um do ladinho do outro quando tu adquiriu teu cacto do pote 7 planta num pote 11 tá não dá tanto espaço assim tu vai ter mais chance de dar problema de raiz deixa ele assim ó pote 11 e somente depois do pote 11 quando ele já tá maiorzinho como esse aqui tu muda para o pote 14 então ó e assim vai indo né claro que isso aqui vai crescer vai colocar uma colônia tu vai aumentando de vaso mas eu não aconselho tu pegar um pote 7 e querer plantar por exemplo num vaso desse tamanho aqui não tem necessidade e que ainda é perigoso tu errar na regra tem mais chance de dar problema no substrato de raiz né vai devagarinho vai sempre mudando um pote pouquinho é coisa maior aos pouquinhos e um outro conselho é antes de tu adquirir o cacto preparar um local com bastante luminosidade e quando eu falo luminosidade é o dia inteiro com bastante claridade de preferência algumas horinhas de sol direto tá se tu puder ter sol sol direto pelo menos a metade do dia tu vai ter mais chance de ter floração nesses cactos que a gente para floração principalmente floração precisa de muita muita claridade e se tu vai fazer uma estufa no teu espaço e para cultivar os cactos tenha certeza que vai pegar sol o dia inteiro nessa estufa né que mesmo sendo lona ou telha transparente esse ambiente seja muito claro o dia inteiro afinal o cacto de cactos precisa né de muita claridade mesmo e o substrato diria a parte fundamental para o cultivo de cactos são plantas de clima desértico ou semi desértico precisa ser um substrato muito aerado eu não vou me aprofundar aqui mas eu tenho três tipos de substrato totalmente diferente um do outro os três eles estão aptos para plantio de cactos totalmente diferente mesmo vejam que esse aqui é mais a base de cascalho mas arenito né aqui temos mais com turfa e aqui já é o outro substrato bem diferente que o substrato base ó e uma das principais características para o substrato para cactos e aquela regrinha que a se não muitas vezes ó aperta na mão e quando tu abre a mão eles tem que acontecer isso aqui ó soltar não pode embolar de jeito nenhum tá tem que ser muito soltinho para acontecer a aeração e drenagem eficiente e a rega tem que acontecer que nem na natureza quando molhar molhar bem não adianta nada tu pegar só por um pouquinho de água aqui e outro dia de novo e de novo não pega molha bem ele uma vez que escorra água por baixo no vaso e depois só regar de novo quando tu vê que tá bem sequinho o substrato está precisando novamente de rega e não é porque são cactos plantas de sol pleno que eles não queimam a maioria dos cactos que está aí no mercado eles são produzidos em estufas né então nunca pegaram o sol direto essa aqui é uma colônia de grusoni que queimou ela não estava acostumada ao sol nós colocamos achamos que só estava fraquinho colocamos ao tempo e quem mora e fica essas manchinhas aqui por um bom tempo né vai ficar essas manchas depois ele vai crescendo crescendo e vai acabar que vai sumir vai recuperar mas queima sim gente então cacto também precisa fazer adaptação porque eles queimam cactos também estiolam assim como a suculenta se tu não der aí a luminosidade suficiente eles vão espichar ficar estiolados então mesmo sendo plantas de sol pleno precisam de uma adaptação comece pelo solzinho da manhã ou solzinho do final de tarde esses aí são ótimos para adaptação dos cactos e tu pode usar a criatividade também na hora de plantar chegou teus cactos em casa aí tu tem os vasos mais chique mais bonito ou aquele vaso de estimação que não é o vaso de produção né igual esses pretinhos aqui tu só tem que se certificar e ter certeza que esse vaso tenha furos cacto preciso de drenagem tá quando é te preocupar com drenagem quando tiver muita experiência de cultivar cactos em vasos que não tem furos como esse aqui duram por muito tempo mas aí já tem que ter experiência na rega tá então o meu conselho é de início sempre optar por vasos com furos e aí sim vale qualquer vaso tá não existe um material específico eles vão se adaptar no vidro cerâmica porcelana madeira né fecheia cimento no caso né é fecheia cimento com furos sempre vamos aconselhar então para quem está começando usar vasos com furos e uma dica fundamental para quem estava começando eu diria a mais fundamental de todas para não ter um uma decepção já logo de cara joga aí eu decidi colecionar cactos e vou comprar cactos uma das primeiras decepções que pode acontecer é tu levar um golpe tá sempre procura informações sobre os vendedores né geralmente a gente compra na internet então tenta te informar dos grupos pergunta nos grupos será que é confiável vai ver os comentários olha as redes sociais que tem bastante interação né para não cair em golpe a gente sabe que tem uma galera aí que tá agindo de má fé você aproveita né da do sonho da pessoa ter uma coleção ou daquela vontade de ter uma uma plantinha né eles se aproveitam disso eles te vendem a planta tu faz o pics lá e nunca recebe a plantinha em casa e aí caiu num golpe e aí já de cara um golpe de início para quem tá iniciando é uma decepção né então sempre te informe tem muitos bons vendedores no mercado tá gente é só se informar em nosso site vocês conseguem começar uma coleção aí do jeito que vocês quiserem né se quiser cactos mais raros tem caixas sortidas começa aqui tem também tem substrato né e aquele auxílio que sempre que possível a gente dá pelo WhatsApp naquele suporte aquelas primeiras dicas assim os primeiros momentos inclusive na caixa quando você vai os cactos vai um folder com os primeiros cuidados tá bom o link do site sempre está na descrição de cada vídeo tu ia mostrar algo dentro de casa ainda né verdade vamos lá ver os castiçais que vão entrar nos mimos vamos lá ver tô colocando umas velas bem lindas aqui para mostrar para vocês esses aqui que são os castiçais que eu comentei que vão entrar lá no mimos castiçais de cerâmica quem gosta de decoração gente ama castiçais velas ter velas e castiçais assim espalhados pela casa eu sou apaixonada e aí então eu comprei esses aqui né trouxe esses para mim já tive a ideia de pôr também no mimos olha que coisa mais linda que fica na decoração eu pelo menos amo agora vocês me contem isso vocês também gostam imagina tu acender assim uma vela de noite sabe deixar aquela as velas acesas assim dá todo um clima um charme para casa né eu gosto muito tem muita gente que pede para mostrar a decoração que usamos aqui dentro de casa né isso e pessoal eu comecei novamente a pôr vídeos lá no meu canal tá então vou deixar o link na descrição também desse vídeo aqui do meu canal particular fabi cruz e eu tô esperando todos vocês lá tá tô colocando um vídeo toda semana o outro nos ajudando né vander e aí é uma hora contar no teu canal a história desse banquinho aí aham pega ele pra nós ver olha só que lindo gente é mesmo né esse banquinho tem uma história né sim uma hora mas enfim tem vídeo sempre mais o vídeo lá nos vídeos no meu canal são daqui né de dentro de casa tem mostro plantas também mostro tudo aqui na verdade né o vander também participa inclusive teve um vídeo que a gente gravou que foi muito legal do baleiro né vander gente o vander botou até um bigodinho falso não vocês vocês têm que ir lá no meu canal e ver esse vídeo do baleiro né ficou muito engraçado deixem muitos comentários aqui nesse vídeo vocês gostaram das dicas dos conselhos aí para quem está iniciando o cultivo dos cactos se inscrevam no canal tudo de bom e até o próximo vídeo fiquem todos com deus tchau tchau e é lógico que foram apenas algumas dicas das várias que teríamos pra dar né mas aí precisaria de um vídeo enorme mas certamente sempre fica alguma dúvida então é só deixar essas dúvidas aí no comentário nos comentários aqui que a gente volta pra falar pra vocês eu quero encerrar o vídeo mostrando uma lindeza aqui que inclusive o adubei hoje manhã ó uma paquipódio um sauner si enorme né pessoal que gosta de cactos certamente vai gostar das paquipódio tem vários vídeos no canal que a gente fala sobre elas que as palmeiras de madagascar uma hora a gente vai mostrar mais espécies aqui pra vocês bom até o próximo vídeo